Meu filho, meu filho, meu filho, meu Deus, por que você me fez vindo? Eu sei que vou te acabar comprando, meu filho, ficar louco para o filho. Olha gente, eu estou filmando aqui, pessoas aqui já faz muito tempo, a gente não sabe quem é, que estão envenenando os cachorros aqui da rua, Residencial Santa Helena, a quadra Q. Porque todos os dias, quase todos os dias tem cachorro morto, e a gente não consegue pegar esse maldito. Eu gostaria da ajuda de vocês, para saber das autoridades, quem é que está fazendo isso com os animais, porque os bichos não têm consciência das coisas, não têm noção, e a dona dele aqui está desesperada, logicamente, né? Na minha casa também já foram muitos cachorros, e eu gostaria das autoridades públicas, da polícia, para a gente poder investigar quem é que está fazendo isso com os bichos, por gentileza. A dona dele aqui está desesperada, já foi um cachorro dela que morreu, já foi um cachorro, já tem outro aqui envenenado. O da vizinha aqui também já morreu, e o meu também já está ruim.